Eu não tô nem aí pra fofoca, quem brilha como eu não tem tempo pra intriga Minha vida é no passo, mas o povo tá vendo que não faz como eu faço Aonde eu der o nó você não desata, não tenho meu talento aí você me ataca O sol nasceu pra todos, pode acreditar, mas a minha sombra você não vai pisar Fique aí dando murro em ponta de faca, nade na sua praia e deixe aqui a minha Só tenha cuidado que inveja mata, larga do meu pé, procure sua turminha Que eu não tô nem aí pra fofoca, quem brilha como eu não tem tempo pra intriga Minha vida é no passo, mas o povo tá vendo que não faz como eu faço Eu não tô nem aí pra fofoca, quem brilha como eu não tem tempo pra intriga Minha vida é no passo, mas o povo tá vendo que não faz como eu faço Aonde eu der o nó você não desata, não tenho meu talento aí você me ataca O sol nasceu pra todos, pode acreditar, mas a minha sombra você não vai pisar Fique aí dando murro em ponta de faca, nade na sua praia e deixe aqui a minha Só tenha cuidado que inveja mata, larga do meu pé, procure sua turminha Que eu não tô nem aí pra fofoca, quem brilha como eu não tem tempo pra intriga Minha vida é no passo, mas o povo tá vendo que não faz como eu faço Eu não tô nem aí pra fofoca, quem brilha como eu não tem tempo pra intriga Minha vida é no passo, mas o povo tá vendo que não faz como eu faço Olha a pegada do raqueiro Minha vida é no passo, mas o povo tá vendo que não faz como eu faço Minha vida é no passo, mas o lado tem tempo pra deixar o nosso tempo Obrigado.